Olá, olá, kids! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Tietchan Desi aqui para mais um vídeo, para mais um vídeo. Bom, meninas e meninas, no vídeo de hoje a gente vai começar o livro novo, que é o nosso livro 3, ok? O nosso livro 3, certo? A gente vai começar nesse vídeo... Pronto, a tia vai colocar aqui o número 1, que é o vestido. Eu vou só diminuir essa fonte, que está muito, muito grande. Opa! Pronto, a tia vai apagar isso aqui e botar o menor. Ó, então o vestido, que é essa primeira figurinha que tem aqui, a gente diz em inglês dress, dress. Exatamente como tem essa palavrinha aqui, dress, dress. A segunda, a segunda setinha que está aparecendo aí para a gente, no segundo quadrinho, ó, é apontando para isso aqui, que a gente sabe que isso aqui são meias. Tá apontado para isso aqui, gente, ó, que a gente sabe que são meias. Meias em inglês a gente diz socks, 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 socks. Exatamente como tem aqui, socks. Já no terceiro quadrinho aqui embaixo, ó, nós temos uma setinha apontada para uma jaqueta. Jaqueta aqui em inglês é bem parecido com português. Jaqueta em inglês a gente diz, ó, jacket, jacket, jacket. Ok, tudo bem, pronto, vamos para o próximo. Ó, aqui na menininha, essas duas setinhas estão apontadas para os sapatos dela, tá? Sapatos em inglês a gente diz shoes, 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 ok? Shoes. Depois dos shoes, nós temos aqui, ó, deixa eu colocar, número 5. Esse é muito, muito fácil, sabe por quê, gente? Porque essa setinha aqui, ó, está apontada para o short, ok? Em inglês a palavra short não muda, é exatamente a mesma coisa do português. Porém, a maneira como a gente fala é um pouquinho diferente. Somente um pouquinho, mas é quase a mesma coisa. Short, short, a gente diz em inglês, ó, aqui tem a palavra short, só que em inglês a gente pronuncia short, 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 short. Ok, depois do short nós temos o quê, ó, deixa eu colocar aqui no número, número 6 agora. Ó, ó, número 6 nós temos uma t-shirt, 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 ok? Vamos ver aqui no número 7. No número 7, ó, a gente tem isso aqui. É, a calça em inglês, ela pode ter dois nomes, que é a palavra pants, pants, ou a palavra jeans, jeans. Qualquer uma das duas está correta. Mas, tia, qual que é a diferença? É simples. A palavra pants serve para você falar de calça. Só que todas as calças, menos uma, a calça jeans. A calça jeans você não chama de pants, você chama de jeans, que é uma calça jeans, tá? Então, somente a calça jeans você chama de jeans. Todas as outras que restam você chama de pants. Pants, essa é a primeira palavrinha, tudo bem? E por último, ó, por último número 8. Ao lado da calça, nós temos uma saia, saia que a gente diz, skirt, 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 skirt. Pronto. Então, gente, ó, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quadrinhos, cada um representando uma dessas partes de roupas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A tia vai colocar o áudio para vocês ouvirem. A gente vai ouvir esse áudio. E ele vai falar essas palavras em ordens diferentes, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? A primeira palavra que ele falar, por exemplo, a gente vai colocar o número 1 dentro do quadrinho que está apontando para a figura. Por exemplo, se a primeira palavra que ele falar for a palavra jacket, jacket, a gente coloca o número 1 nesse quadrinho aqui, porque jacket significa jaqueta. Mas isso a gente não sabe, a gente vai descobrir agora. Vamos lá, deixa a tia colocar aqui no meu livro, então. Vou colocar o áudio. Ok, vamos lá. Track 3. 1. It's a jacket. Oh, my God! Olha só! A primeira palavra que ele disse, it's a jacket, jacket. A tia adivinhou assim do nada. Juro para vocês, como eu não imaginava, que a primeira ia ser jacket. Então, isso significa que a gente faz o quê? Coloca o número 1 aqui na jacket, no quadrinho da jacket. Muito bem, olha só! Qual que será o número 2? Não sei. Tá com a menor ideia. Vamos descobrir agora. Shoes. 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 Vamos voltar pra cá. Shoes. Tia, o que é shoes? Shoes é aqui no número 2. Opa, a tia confundiu. Shoes, na verdade, é o número 4. O número 2 tem socks. O número 4 tem a palavra shoes. Tia, o que é shoes, então? Sapatos, ó. Então, aqui a gente coloca o número 2, número 2. Vamos lá pro número 3. Número 3. 3. Bear pants. Ok, pronto. Ó, vamos lá. Vamos aqui pro número 7. Ele falou a palavra pants. 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 Deixa a tia, então, cobrir essa partezinha aqui. Ó, ele falou a palavra pants, que significa calça. Tá? É uma das maneiras de você dizer calça em inglês. Pants significa calça. Então, sabendo disso, a gente coloca o número 3 dentro do quadrinho da calça. Ok. Das pants. All right. Vamos pro número 4. 4. It's a skirt. Ok. O número 4, a palavra que ele falou foi a palavra skirt. Skirt. Que é essa última palavrinha aqui, ó. Skirt. É uma saia. Então, ó. Isso significa que a gente vai colocar o número 4 aqui no quadrinho da saia. Da skirt. Vamos pro número 5. 4. They're shorts. 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 Ó, aqui ele só colocou no plural. Shorts. É short. Então, ó. A gente vai colocar aqui o número 5. Número 5. No short. Short. Que é o short. Normal. Não muda. Vamos pro próximo, né? Next. Número 6. 6. It's a dress. 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 It's a dress. Dress. O que é o dress? Ó, tá aqui no número 1. Dress. É o vestido. Então, agora a gente vai pro número 6. Aqui no dress, que é o vestido. Vamos pro número 7. Faltam mais dois. 7. For socks. 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 Ó. Número 2 aqui. Socks. São as meias. Meias. Cadê as meias? Tá aqui. Então, aqui a gente coloca o número 7. E o último, o único que falta agora, ó. É o número 8. Número 8 aqui. Que é o quê? Vamos descobrir o que é. A gente sabe que é a blusa. Que é a t-shirt. Nós vamos só ouvir. It's a t-shirt. 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 Então, ó. A gente vai agora colocar o número 8. Número 8 aqui na t-shirt. Que é a única que tá faltando. Kids. 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 Ó. Primeira atividade foi feita. Muito bem. Tem oito palavrinhas novas aqui pra gente aprender. Certo? Então, a tia vai propor depois pra gente uma atividade falando sobre roupas. Que é pra poder vocês não esquecerem. Sabe por quê? Porque só agora, se a gente praticar somente uma vez no vídeo, a gente não vai aprender. Depois vocês vão esquecer. Eu sei disso. Então, a tia vai fazer uma atividadezinha com vocês depois sobre essas roupas aqui que a gente acabou de aprender. Que é pra poder vocês não esquecerem. Ok? Tudo bem? Então, por hoje, a primeira atividade foi feita. Ok. A número 2, ó. É que é uma atividade diferente que a tia vai trabalhar em cima dela pra gente fazer depois. É tipo uma atividade diferente. Então, a número 2 a gente não vai fazer agora. Tá? Número 2, não. Então, página 10. A gente fez a primeira questão. Question number 1. Agora, nós iremos pra página 11. Página 11. Coloquem aí, please, por favor, na página 11. Ó. Deixa a tia apagar, então, tudo isso aqui. Os numbers que a tia colocou. Ok. Muito bem, muito bem. Alright. Kids. Página 11. Vamos lá aqui pra question number 3. Question number 3. Número 3. Opa, agora ficou pequeno demais. Prontinho. Ó, aqui tem a pergunta. What are you wearing? O que você está vestindo? Aí, aqui, ó. Tem a cor black, tem a cor brown, tem a cor gray e tem a cor white. Tem quatro cores, colors. Black, que é preto. Brown, que a gente já sabe que é marrom. Então, gray, que é cinza. E o white, que é branco. Se a gente reparar direitinho, em cada parte dessa aqui, ó, da figura dos meninos, está faltando um acessório, uma parte de roupa. Ó. Por exemplo, aqui, ela está dizendo que está faltando a skirt. O que era a skirt, tia? A saia. Está faltando uma saia, então, aqui. A gente precisa completar com a cor da saia. O nome da cor da saia é que a gente ainda não sabe, mas a gente descobre pela figurinha que eu vou já mostrar. Vamos para o número 2, ó. Número 2, aqui, ele está dizendo que está usando uma sweatshirt. Sweatshirt, na verdade, é um suéter. Está faltando um suéterzinho, aqueles casaquinhos bem bonitinho e tudo mais. Na número 3, ó, ele está dizendo que está faltando as pants, as calças. E na número 4, está faltando os shoes, os sapatos, que a gente vai colar tudo isso agora. Então, já preparem aí a colinha de vocês, que a tia vai mostrar aqui as figuras. Enquanto vocês estão pegando aí a colinha, eu já vou mostrar aqui para vocês qual que é a página, mas vocês já sabem que está lá pelo final do livro. Mas a tia vai mostrar aqui mesmo assim. Cadê, cadê, cadê? Pronto. Eu acho que é essa aqui. Essa, deixa eu te dar uma olhada. É, é essa aqui. Pronto, ó. É na página... Deixa eu te aumentar aqui para ver. Eu acho que é a 85. Aqui não dá para ver direitinho, mas eu acho que é a 85. Ó, na página 85, vocês vão pegar somente essa partezinha de cima aqui, ó. Ó, certo? Somente a parte de cima. Ué, tia. Mas tem dois de cada. O que é isso? Não entendi. É isso que a gente vai descobrir agora no áudio. Porque tem dois diferentes e só um deles está correto. A gente tem que descobrir qual que está correto. E a gente descobre pelo áudio. Por exemplo, ó, aqui na saia tem uma saia que é cinza e tem uma saia que é rosa. Qual que será que é a cor da saia que ela está usando? Será que é uma cinza? Será que é uma rosa? Ó, o suéterzinho. Será que ele está usando um azul ou um branco? A calça é marrom ou lilás? Parece meio que um lilás. E os sapatos? Será que é marrom ou preto? É o que a gente vai descobrir agora no áudio que a tia vai colocar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na próxima página. Ó, vou deixar no meu livro pra a gente conseguir fazer direitinho. Let's find out. Vamos descobrir agora qual que é a cor de cada coisa que está faltando. Vamos lá. Pronto, a primeira menininha aqui, ó, ela falou tudo o que estava vestindo. A yellow shirt. Aí, ó, ela diz... Ela falou que estava usando uma blusa amarela, como está mostrando aqui. E aqui, ó, ela diz qual que é a cor da saia dela. Ó, deixa eu até voltar de novo. A yellow shirt. Pra ver se vocês conseguem pegar. Vou botar só na partezinha que ela fala da saia. I'm wearing a yellow sweater. Ó, agora ela vai dizer. A gray skirt. A gray, gray skirt. Gray. Qual que é a cor gray? Tá aqui, ó. Gray. Gray cinza. Então, a saia dela é cinza. Isso significa que qual que é a saia que a gente vai pegar? A de cima. Vocês vão pegar essa saiazinha de cima aqui e vão colar agora, 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 aqui na menininha. Tá bom? A cinza não é a rosa, ok? Muito bem. Enquanto vocês estão colando aí, dá uma pausazinha no vídeo. Terminou? Volta pra cá, pra gente, pra número two. Já vai colocar aqui. White, sweat, shirt. Ó, tô usando um suéter white. Qual que é a cor white? Tá aqui, ó. É a última. Será qual? Qual que será que é a cor white? Vamos descobrir aqui, ó. Tem blue e tem white. O que ele tá usando é white. É esse aqui de baixo. Ó, então, esse aqui é o que vocês vão pegar pra poder colar. É o suéterzinho de baixo. Tá bom, ok? É esse aqui. Dá uma pausa no vídeo. Cola lá e depois atorna. Vamos pro próximo. Número three. Red shorts, grey shoes and white socks. Three, agora. Three. What are you wearing? I'm wearing a purple t-shirt, brown pants. Brown pants. Brown pants. Qual que é a cor brown? Brown, brown, ó. Brown é o marrom. Então, se ele tá usando brown pants, se ele tá usando calças marrons, então, a gente vai pegar essa aqui, a primeira, a de cima. Tá bom? Essa aqui, ok? A gente vai fazer um círculo aqui pra ficar claro pra vocês. Essa. Ok? E pra gente finalizar agora, a gente vai pros shoes, pros sapatos dessa menininha aqui. Vamos lá, deixa eu te apagar aqui. Só tá faltando uma cor pra gente, ó, que é a cor black. Mas vamos lá, vamos ouvir o áudio. And blue shoes. Four. What are you wearing? I'm wearing orange pants. A green jacket. And black shoes. And black shoes. Black shoes. Ó. Black, que é a última cor que tá faltando aqui. Então, os sapatos que a menininha vai usar aqui, são da cor black. Então, vamos só circular os que vocês vão ter que pegar. A skirt, que é gray, que é cinza. A sweatshirt, que é o suéter, é branco, é white. As pants, as calças, são brown, marrom. E os shoes são black, aqui embaixo. Então, são essas figurinhas que a tia circulou, que vocês vão ter que pegar. Ok? Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Depois de vocês colarem, ó, falta só a gente colocar o nome aqui, ó. Então, a saia da menina era gray, era cinza, gray. A sweatshirt, que era o suéterzinho do menino. Era que cor, tia? Era white, branco. Ó, as calças do menininho aqui, as pants, eram brown, marrom. E por fim, os shoes da menininha aqui, era black, black, preto. Ok, pronto. Depois de colar tudinho, vocês não esqueçam de colocar o nominho da cor, de cada parte do corpo. De cada parte do corpo, não. De cada parte de roupa que tá faltando, tá? Ok, ok, alright. Deixa a tia apagar tudo isso aqui. Ok. Ó, aqui é uma conversaçãozinha que a gente tem que fazer, mas eu vou precisar fazer com vocês. Eu não posso ficar aqui conversando sozinha e não tendo resposta de ninguém. Então, por hoje, queridos, ó, a gente termina por aqui. A gente fez duas questõezinhas. Uma da página 10 e outra da página 11, que foi essa aqui que a tia acabou de terminar com vocês. Ok? Então, ó, a gente se vê agora, próxima semana, tá bom? Na nossa live, na nossa conferência, ok? Então, um grande beijo, um abraço e bye, bye!